Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou estar aqui mostrando para vocês como que se joga esse tal de jogo, né? Among Us, Among Us Vamos jogar aqui online? Um a três Travou Gente, eu estou tão animado para jogar esse jogo Não vou entrar nessa nova nave aqui porque ela é muito sinistra Mira Virar daqui Chegamos Olha a velocidade, ó, ó Vou ficar quieto aqui Vamos ver o que tem nesse computador aqui Temos como trocar cor Chapéus Legal Sobrancelhas Uma bosta na cabeça, nunca vi Coraçãozinho Cabelo Luva Unicórnio Zíper Chapéu de detetive Quero dizer de espião Óculos Óculos de praia Máscara Chapéu de escoteiro Casca de banana Toca Orelha de ursinho Queijo Esse aqui Esse aqui Uma maçã Um melete Um ovo na cabeça Esse aqui que eu gosto O de detetive Boia de flamingo Florzinha Cara de cavaleiro E uma planta na cabeça Eu vou passar esses caras aqui Não sei o que aconteceu aqui, galera Mas deu um erro Deu um erro Ah, não Não gostei Eu sou muito Eu tô muito feio Mãe Tô muito feio Fui Eu sei, galera Que tá chato Mas Saber, galera Eu mesmo vou criar Minha própria partida No 15 triplante Você pode usar Até 3 impostores Mas eu vou usar Eu vou usar Só 7 E 2 impostores Pra ser meu amigo Né Se eu for impostor Ae, galera Começou Começou Agora Agora eu vou trocar Essa minha cor Nascote Não tenho Visual Não dá Jogo 30 segundos 30 segundos Dá pra fazer Eu volto Muito bem Velocidade Não Visão Do tripulante Aqui, ó Pra lá No 4 No máximo Ih, galera Deu um erro Deu um erro Aqui, galera Tô acreditando Bom Onde eu estava Assim Nove Reuniões De emergência Reativação De reunião Dez Cinco segundos Dez Tá bom Fase da discussão Um minuto 45 segundos Não Um minuto Um minuto Mais alguma coisa Da culpa Fase do voto Da isso Votos anônimos Aqui, pronto Vizendo impostor Eu vou pôr no 3 Tá bom 3,5 Mais o que? Reativação Da morte Dez segundos Área de mataz Loga Tarefas longas Uma Uma Tarefas comuns Duas Dois É o máximo Acho que já vai por 3 Acho que não sobe O que que eu fusei aqui? A Tá bom Tá bom Saber galera Como que não tá chegando ninguém Pra eu não fazer vocês né Ficarem aí esperando É melhor eu pegar alguém Eu quero ir mirar Se eu encontro um esquelo De novo De novo De novo Se eu for impostor, eu vou ficar feliz, galera. Cadê a mão? Agora que entramos, né, vou gravando aqui pra vocês, né? A velocidade que esses caras colocam... Alguém matou o branco! Eu tava aqui aonde? Corredor... Eu tava no corredor... Peraí, voltar! Voltar... Esse aqui, esse aqui que matou o branco! Vou ver se a votação já começou... Você, né, burro? É você, né? Né... Mangóina mesmo! Ó, violão! Que nó de mim, eu tô rosa! Amarelo! Corre pro amarelo! Tá na mamãezinha! Corre! Agora bem que eu consegui chegar ao amarelo... Quantos paws iriam? Acerta! Corre! 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 Ai! Alguém matou o ciano! Alguém matou o ciano! Oh, meu celular é da minha cor! Vou colocar aqui quem? É tudo mais língua, tudo doido aqui! Eu vou voltar nesse aqui! Eu já voltei! Apareceu aqui! Não apareceu aqui, não! Reator derrete! Voltar! Os caras não entendem nada! Ai! Que catástrofe! Inscreva-se! E! Esse é o crescimento língua! Já era! O azul já era! Expulso! Desconfiava! Aê! Vitória! 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 Não quero ser oceano Não quero ser oceano Tem um amarelo invisível aqui do meu lado Olha lá, tem um amarelo invisível Eu tô aqui do lado dele Eu tô atrás dele Eu tô do ladinho dele, eu tô abraçando ele Tem um outro amarelo Um amarelo, só que invisível Ai Jesus, morremos Morremos? Vitória Ah não, começou a partida Começou, começou Tomar um copo de água Aê Galera, Matheus entra na área Matheus o impostor Seja discreto Ele vai me acusar O cara que me viu ali vai me acusar Aquele verde escuro ali vai me acusar Esse verdinho que tá ali, ó Ele vai me acusar Eu vou colocar aqui fingindo de anta Uai, já tá voltando? Eu vou votar nesse Até sendo meu amigo Uma fila inteira já voltou A outra continua de leve Vai, vota, Marrom Cor de cara peidado Ninguém votou em mim Isso Posso botar esse cara Mas não vou Eu Matei Sabotei ali Sabotei galera Sabotei Morri Morri Agora eu tô com cor de Será que eu tô com amarelo? Pessoal, acho que cor amarelo e laranja é cor de xixi Comigo não tem nada a ver isso não Morro Soca pro meu quarto, galera Não sou o impostor, mas vai Limpei ali a grade, né? Tá sujo Vermelho Vermelho Coitado Reator derrete Eu aposto meus inscritos Que é esse aqui Ele tava do meu lado Eu vi ele correndo pra outra grade Ai Ainda bem que eu não vou ser expulso Guarda a Deus Eu não fui expulso Também eu não sou impostor Ai Fecha da mãe Fechou na minha cara Eu tô preso aqui por impostores Galera Socorro galera Esse cara vai me matar É o roxo O roxo Acredito É o roxo O roxo O roxo É o roxo Voltei Coitado, o cara ali foi expulso Pessoal jogou ele pra fora Coitado Até eu joguei Ai Jesus, aquele rosa O rosa O rosa Ele vai me sabotar Ah Fecha da mãe Quem Onde Quem Eu vou voltar no rosa Nesse aqui É ele que tá mentindo Ah lá Ele vai ser expulso Ai Foi expulso Foi ajetado Não tá marcado Se ele é impostor Eu não quero ir pra cá Não Ih Meu Deus Pra que que essa minha cabeça de cocô Se foi vir pra cá É o marrom O marrom Confia, confia É o marrom Confia, o marrom Fia da mãe Fia da mãe Vá votar na tua avó Agora ele ganhou Agora ele ganhou Ele caiu Ele caiu Ele caiu Ele caiu lá do céu Quebrou Quebrou a tela toda Eu não acredito Eu não acredito que eles me expulsaram Eu não sei se Ninguém aqui foi expulso Ai que ódio Se eu pudesse Eu ia passar o dia inteiro Nesse jogo Bom mais vai né galera Que eu não consigo Resolver os problemas Morri Feita Desgrama Não dá pra usar Lhe o monitor não Agora eu sou vermelho Pelo menos né Vai ter agora um ritmo E mira HQ Esta partida já começou Skeldi Skeldi Eu gosto da Skeldi Está cheia Então vamos ver Se a gente consegue Fazer a roça Legal Com aqui 13 postores Para 9 tripulantes Assim que a partida começar Galera eu volto Galera Ai apertei botão Que não era pra apertar Galera Já que tô assim Vou aqui ó Sair Galera 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 Galera, 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 galera Meu pai é... Minha mãe tem nome de Valéria Ha, essa rimou, hein? Galera, galera Minha mãe tem nome de Valéria Brincadeira, viu? Chega! Eu vou subir aqui na minha cama Olim 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 Eu vou ficar dando a volta esse troço aqui, ó Senta a mãe Vou deixar minha cara aqui Só dessa vez, tá, galera? Joga, não sou impostor Mas vai, né? Aqui, ó Minha câmera aqui, ó No meio O brincho, vou ativar o zá Jesus amarelo, amarelo O amarelo Eu tenho que apertar o botão É o amarelo Confia, é o amarelo O amarelo Eu vou protestar ele Jesus amado Galera, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo Faz o quê? Um ano já que eu não jogo esse jogo Só troço pra encher a gente a paciência, né? Tomei dois votos Ninguém foi ajetado Esses caras estão me perseguindo Eu vou seguir esse aqui Rosa Rosa, você tá viva? Ó Vai apertar o botão Ah! O preto Vocês viram, galera? O preto tava lá É ele É ele, eu vi Ele tava lá com Ele tava lá Com o amarelo morto Que eu vi Mas esse moleque é cego mesmo, hein? Colocar aqui sim Olha lá Caíram dois votos em um em um Só eu, né? Que sou o cachorro pra votar Eu tô desconfiado, galera Eu tô desconfiado Que alguém vai me matar E vai ser agora É eu bater a cara ali Daquele troço ali Olha lá Já tá me seguindo Pra poder me matar Olha lá A Rosa se lascou A Rosa se lascou Gente, vocês tem que confiar em mim Tarefa concluída Corre Ô preto Eu tô sentindo o chão dele Corre Ô rosa Não Agora você passou dos limites Xingar ele aqui Mas eu também tô até tirando Cachorro safado Perigoso Plantra Ai Ainda acabou me banindo Me denunciaram Já dá a mão, viu? Desculpa pelo nome Mas é que eu Não tô com cabeça pra isso Hoje Cinco a dez Cinco a dez Ai Cinco a dez Roia Tirei a câmera do ar Voltei Ha Brincadeira Dois impostores Ai, ó Desse jeito aqui Que eu tava Desse jeito aqui Que eu tava Vou acabar quebrando Minha coluna Credo Vamos lá Começa logo Essa merda Que eu não tô Com paciência Hoje Faz tanto tempo Que eu não jogo Esse jogo Galera Apareceu um Toro Estranho Aqui Aí O povo tá saindo Eu vou ficar Nas câmeras Essa Essa aqui É a minha cor É o amarelo Peraí Esses dois aqui Se mataram Quer ver Ah, oi senhor Ah Filho da mãe Segui ele Cara Filho da 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 Os caras também estão atirando esses cachorros, safados, perigosos, plantas. Aquele bege, ele me matou, gente. Aquele bege, ele me matou. Aquele roxo misturado com vermelho. Ele que me matou. Roya. Como que eu fui morto, né? Meu celular trincou porque o impostor me empurrou, ele caiu no chão e quebrou a tela. Né? Ok, chega de palhaçada. Aê, toma! Toma, impostor! Vitória dos tripulantes! Aê, vitória dos tripulantes, né, galera? Vamos de novo. Já começo sendo amarelo, né? Passei pro negócio. Ai! Cacetada, viu, galera? Aqui tá fazendo calor do cacete. Ai, ai! Vou até ficar aqui embaixo da janela. Cadê? Abre! Esse vídeo aqui já deve ter dado o quê? Uns 20, 30 minutos. Então, vamos brincar com esses dois aqui. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar com esse cara aqui e o filhinho dele. Começa. Começa que eu só tenho 30 minutos. Ou já deu, né, galera? Aliás, eu só tenho uma hora. Gente, a bateria do celular tá baixa. Baixa, baixa, baixa. E aí, afe! E aí, afe! Uma das aranhas mais perigosas Não sei como que eu fiz isso Mas galera Apareceu Feada mãe Galera, não sei como que isso aconteceu Mas Uma aranha armadeira Entrou no meu quarto Peguei minha sandália e dei uma cacetada nela na hora Reporta Não vou ficar mais no meu quarto Tô bambinho feito no gelo dissolvido Gente, eu tô com as pernas aqui tremendo Nunca vi uma aranha armadeira Entrou no meu quarto? Matei Cê é louco Deixa eu ver Já arrebentei ela Tchau Tchau Agora sempre que isso acontecer, galera, eu vou me dar uma cacetada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quer saber, galera? Se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal. Esse foi o vídeo aí. Tô vazando, rapaziada.